Oi gente, tudo bom? Eu vou falar sobre o trabalho de turismo humano ao ano e pouquinho, que tem a ver com o comida. A gente pegou essa plataforma, que é a Oerspys.com. Na época da Clássica dos Dados, ela tinha um site para cada região. Então eu tinha o Oerspys da França, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos e do Brasil. Como ela funciona? É como se fosse uma rede social onde as pessoas podem compartilhar receitas e experiências. Então é mesmo que você postar uma foto sua, você posta uma foto de uma receita que você fez, você diz, faz com as energias que você usou, passo a passo, que você utilizou. E as pessoas podem comentar, compartilhar, sinalizar o que fizeram pela receita ou que gostaram ou não, com o critério de avaliação. Esse critério de avaliação, ele envolve números de estrelas, a quantidade de pessoas que fizeram essa receita e a quantidade de comentários. Então quando a gente pegou esse dataset de todos esses comentários, como foi o Brasil, França, Alemanha, Itália, Índia e Estados Unidos, a gente precisava de algum método de avaliação dessa receita de uma forma total. Porque uma receita que tem cinco estrelas, mas que foi feita por poucas pessoas, ela tem uma... Ela é bem quinta de maneira diferente de uma receita que foi feita por muitas pessoas, mas tem uma quantidade de estrelas, de repente, um pouquinho menor. Então, para validar isso, a gente criou uma fórmula, que a gente deu o nome de Score, que leva em conta esses três critérios. E com isso faz com que a gente consiga balançar a importância dessa receita dentro daquela rede social. Quando a gente pega e coloca esses Score numa distribuição, a gente percebe que todos os países têm uma similaridade muito grande na avaliação, exceto os Estados Unidos. E aí, a gente, quando foi investigar esse fator, viu que, no geral, as receitas dos Estados Unidos são sempre muito bem avaliadas. E pode sugerir que, de repente, eles avaliam tudo de um jeito muito bom mesmo. E o critério de avaliação deles também é diferente de todo o público que usa o arcepe de outros países. Aqui a gente colocou também as word clouds dos países, Brasil e Índia, que tem uma similaridade bem grande pela curta, e Estados Unidos, que tiveram um pouquinho... Volta uma mensagem, por favor. Aqui a gente separou, tem essas duas quebras aqui, e a gente considerou as receitas que tinham o Score abaixo de 15, como um Score baixo, então receitas que não são muito boas, entre 15 e 35 receitas médias, e acima de 35, aquelas receitas que se destacam. E daí virou o objeto principal do nosso estudo depois. Deixa eu começar. Então, aqui é legal para ver alguns ingredientes que são muito bem vistos no Brasil e na Índia, por exemplo, que não são tanto nos Estados Unidos, e essa parte aqui é bem legal. Mas até aqui a gente estava só com receita, né? A gente queria passar para a parte dos ingredientes, então, como que a gente consegue montar uma receita, que a gente tem quase certeza que o pessoal da França vai mostrar, e que talvez o Brasil não goste tanto. Foi assim que a gente passou, a gente passou, a gente passou, a gente montou uma rede, onde cada vértice é um ingrediente, e a gente precisava fazer a conexão entre esses ingredientes. Como que a gente fez isso? A gente usou o PMI, que ele mede qual que é a probabilidade de dois eventos acontecerem simultâneos, quanto eles estão acontecendo de forma separada. Aplicando isso nos ingredientes, a gente conseguiu ter uma noção de quando esses ingredientes aparecem juntos e quando eles podem aparecer de maneira distinta. Com isso, a gente tirou essa rede. E aqui tem os ingredientes das receitas, como se fosse, umas de 35, então as melhores receitas, com todas as suas conexões. E o que é legal desse grafo, é porque a gente consegue ter alguns grupos bem diferentes. Por exemplo, aqui embaixo é os ingredientes que apareceram de forma predominante na Índia, aqui é Estados Unidos, esses quatro aqui do centro apareceram de forma muito frequente em todos os países. Então, o que a gente consegue com esse trabalho, pensando em trabalhos futuros, é montar receitas e montar sistemas de recomendação que possam, que a gente possa recomendar receitas para pessoas de determinadas localidades, né? De repente, uma combinação, ela pode ser muito boa, vai ser recomendada para um povo da França, mas os mesmos ingredientes, com alguma troquinha, pode não ser muito boa. Então, a gente pensa muito em sistemas de recomendação com esse trabalho futuros. Obrigado.